É forte, mas eu não me seguro, é todo dia assim Quando eu chego em casa, ela só de toalha, esperando por mim Já sabe a hora que eu vou chegar, e vai se aprontar Com o cabelo molhado, me espera na sala, pra gente se amar É aí que rola, não tem limite, não tem censura A gente faz, é amor, a gente não tem frescura É aí que rola, faz um intervalo, só para o jantar Depois vira noite, até o nosso gás acabar É forte demais, eu não me seguro, é todo dia assim Quando eu chego em casa, ela só de toalha, esperando por mim Já sabe a hora que eu vou chegar, e vai se aprontar Com o cabelo molhado, me espera na sala, pra gente se amar É aí que rola, não tem limite, não tem censura A gente faz, é amor, a gente não tem frescura É aí que rola, faz um intervalo, só para o jantar Depois vira noite, até o nosso gás acabar É aí que rola, não tem limite, não tem censura A gente faz, é amor, a gente não tem frescura É aí que rola, faz um intervalo, só para o jantar Depois vira noite, até o nosso gás acabar É aí que rola, não tem limite, não tem censura A gente faz, é amor, a gente não tem frescura É aí que rola